Priscila, agora é o seguinte, você sabe que hoje é um dia especial lá no Parque Nacional da Tijuca, né? Sabe por quê? Três pássaros, gente, que foram resgatados em cativeiro, foram soltos hoje depois de receberem todo um tratamento especial. Vamos ver. Vamos ver. Os pássaros são da espécie trinca-ferro, que atualmente existe em número reduzido na Mata Atlântica, por causa da caça ilegal. Segundo os pesquisadores, o trinca-ferro é um dos pássaros mais capturados por traficantes de aves. Um projeto do Parque Nacional da Tijuca, em parceria com o Refauna e com o apoio de universidades, tem o objetivo de repovoar a floresta com essa espécie que chama a atenção pelo canto super bonito. Hoje, três trinca-ferros, que tinham sido resgatados em fevereiro, foram levados para a mata e puderam, finalmente, voar em liberdade. E obrigado, tão bonito, e obrigado a todos que puderam tornar isso possível, né? Essa imagem bonita e, enfim, trazer esses pássaros de volta de um lugar de onde eles jamais deveriam ter sido retirados. É, e se você conhece alguém que pega esses animais de uma forma ilegal na natureza, denuncie, tá, gente? Tem como fazer denúncia anônima, faça isso, porque não dá 2022 e ainda tem esse tipo de coisa acontecendo. Diz que denúncia 2253-1177. E assim a gente termina o nosso RJ2 de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite e até amanhã. Boa noite, gente, até amanhã. Tchau, tchau.